Sarioro, 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 Sarioro Poderosa chefona, esses olhos agora Rebola numa bunda de quatro, na sua frente agora é colocada Então eu sou sensual, mas perigosa Rebola o caglo aqui nas costas Sou sensual, mas perigosa Rebola o caglo aqui, quer andar com a minha gangue Quer dar do meu lado, quer ser quem eu sou e quer andar com o salhado Me desculpe o que eu vou falar Pra estar comigo tem que estar em outro patamar Tá difícil pra você, vou falar a real É que com a gente tem que ter a permissão e o aval A permissão e o aval Já chamei minhas amigas pra revoar Dei bye bye pro amor, não vem ligar Festa privada, só quem vai tá A nossa tropa, a nossa tropa Revoada já chamei o tio, hoje vai ter o que falar As mina é foda 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 As mina Que comanda a tropa E aí